Música Puta merda, só faltava essa agora Vou passar o chapéu aqui agora Mas vou pegar as bolinhas Vou ficar Fazendo malabarismo com as bolinhas aqui A Regina tocando, a Júlia dançando E o Lucas aqui dançando junto A Júlia aqui, o do xarope Ator molhado A Júlia aqui, o do xarope A Júlia aqui, o do xarope O do xarope